Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, nem tão novo né? Muita gente já deve conhecer aí, trata-se de Turmoil. É um jogo que recebeu muitas críticas positivas quando ele foi lançado. É um joguinho interessante, bem bacana, ele trata aí mais ou menos sobre a evolução da extração do petróleo nos Estados Unidos no século XIX, se eu não me engano. Final do século XIX eu acho, alguma coisa assim. E é um jogo legal, um jogo bacana. Eu trouxe ele como jogo rápido, não vai ser série nem nada. Por quê? Porque saiu a DLC dele, a segunda DLC, que é a Deeper Underground. É um jogo que eu aconselho muito, se você for jogar, você jogue primeiro as duas campanhas anteriores. Porque faz diferença na sua gameplay. Eu vou iniciar uma nova campanha aqui. Eu já terminei a campanha normal, inclusive já deixo aqui o aviso. É um jogo longo, não é um jogo rapidinho não, que você vai fazer isso aqui, isso aqui. Não, não. Você vai ter que gastar umas horinhas aí no jogo, porque toda vez que você começa uma nova tela, é do zero de novo. Entendeu? Então, e aí você volta pra cidade, faz os upgrades necessários, e aí você volta de novo pra extração, e ele sempre segue esse ritmo. Então, ele ganhou muitas críticas positivas quando ele foi lançado. Daí depois saiu o Calor Está Intenso, que eu cheguei a jogar até o finalzinho da campanha, mas não terminei. E agora nós temos a Deeper Underground. O Calor Está Intenso já entra na parte dos trens, já entra com os trens e tal. Agora a Deeper Underground eu nem comecei, então eu deixei pra começar já aqui pra gente ver qual é que é. Então, aqui no começo aqui você escolhe quem você vai ser, né? Então, vamos de... Se Ricardo também estreou, vamos de Daisy. Nome da minha esposa, selecionar. Vamos lá, vamos ver se tem uma historinha aí, igual as demais. A prefeita agora, não é mais prefeito. Boas-vindas à minha cidade petrolífera, que logo vai bombar. Como pode ver, sou uma governante que adora novidades. Prefiro ser levada por coisas com quatro rodas, em vez de quatro pernas. São chamadas de carros. É, não tinha carro, é verdade. E carros precisam de gasolina também. Não tinha gasolina nos outros dois jogos. Espero que possa fornecê-la para mim no futuro. Ok? Então vai ter gasolina. Antes de mais nada, vamos relembrar o básico sobre perfuração. Venha comigo e com os outros empreendedores na prefeitura, pegar seu primeiro lote de terra. E como dita a tradição, o primeiro lote é cortesia. Então não paga pelo primeiro lote. Então como é que funciona aqui essa parte aqui? A gente escolhe aonde vai ser a perfuração. Então cada um pega um lote. Então eu posso pegar aqui, por exemplo. Graças ao dinheiro do petróleo, consegui me aposentar cedo e comprar um barco. Mas preciso de barco... Ah tá, esses aqui são os caras que vão estar junto comigo. Esse aqui é o Mabel. Ah, Mabel, né? É um prazer te conhecer. Estudei economia por muitos anos e chegou a hora certa para colocar meu conhecimento em prática. Prepare-se para ficar para trás. Torpe. Que bom te ver. Aliás, que vençam melhor. Gosto muito de esportes e adoro uma competição. Vou marcar um golaço com petróleo. Então esses são os meus concorrentes. Vamos lá, vou escolher esse aqui, né? Na verdade é ela que escolheu para mim porque é o primeiro. Eu não posso trocar. Ok, então cada um pegou um lote aqui. Tá, então nós vamos extrair petróleo. É como se fosse uma competição. Ó, chegou um trenzinho já diferente aqui, ó. E aqui estou com o resto da trupe, tá? O Walter é o maquinista. Não dê bola para esses carros. Os cavalos são bem mais legais. Não posso esperar para voltar a criar invenções. Isso aqui são as pessoas que constroem as casas aqui na cidade, né? É sempre uma cidade que está em evolução. Perfurar é perfeito com os meus equipamentos. Lembre-se de gastar sua grana comigo. Todo mundo começa com 100 mil. É preciso dinheiro para fazer dinheiro. Desta vez você vai começar com 100 mil na sua conta. E já alguns upgrades, pelo visto. Galera já está gastando com upgrade, beleza? Tem que sobrar o dinheiro pelo menos para você ir para a perfuração. Acho que é 2 mil, se eu não me engano. Se não mudou, é 2 mil. Então aqui você pode ir conversar com cada um deles, ó. Esse aqui é o cara das melhorias, ó. Oi, gente. Sou o Reynor. O treinador. Eu cuido dos cavalos e os mantenho saudáveis e prontos para o trabalho. Passo nos meus estábulos e talvez possamos ajudar uns aos outros. Aí ele libera aqui as melhorias. Tem que pagar para comprar. Esse é o velho Edward. Prazer em te conhecer. Sou o Edward. E sou o tipo de quebra galho. Gosto de experimentar coisas capazes de ajudá-lo a achar petróleo. Não deixe de conferir as minhas invenções. Tá vendo? Aí tem que cada uma das coisas fazem aqui, ó. Olá, meu nome é Fred Metal. Quer aumentar a eficiência da sua operação de extração de petróleo? Passe na minha fábrica e melhore o seu equipamento. Também tem aqui as melhorias desse cabra aqui. Esse cara aqui é o banqueiro, né? Bom dia. Para comemorar a abertura do meu novo banco, abri uma conta para cada um de vocês. É claro que ele abriu, né? Claro, já já chega o cartão aí. Vocês também podem me visitar e ver um relatório financeiro da sua última aventura. Ok. Essa é a prefeita. Não tem nada a ver aqui no momento. Porque você não volta mais tarde. Então primeiro você tem que fazer a primeira extração, né? Mas antes eu tenho que gastar fazendo alguns upgrades aqui. E aí eu já não lembro mais. Espera aí, deixa eu só ler aqui e eu já retorno. Tá, entendi aqui como é que tá separado. Esse primeiro aqui, é claro, faz os avanços referentes aos cavalos. Então o que são os cavalos? Os cavalos são utilizados para transportar o petróleo da extração para a venda ou da extração para o armazenamento. Então quanto mais você der upgrade aqui, mais eficiente vai ser o seu transporte de material. Esse cara aqui, o Edward, ele é responsável pela maneira como você encontra o petróleo. Então tem aqui os radietesistas, né? Então ele vai conseguir encontrar postos de petróleo mais profundos. Tem a velocidade 2 aqui que ele pesquisa mais rápido, né? Ele consegue encontrar o petróleo mais rápido. Tem a topeira que ela é meio estranha de utilizar, mas ela é útil mais pra frente no jogo. E tem esse cara aqui, o Sensor, que no primeiro jogo ele era late game o Sensor. E ele é muito bom. O Sensor. Só que é caro, né? É caro utilizar ele no começo do jogo. Mas eu vou comprar porque eu gosto muito do Sensor. Certo? Então, por enquanto, só o Sensor. Já tá adquirido. O radiestesista... Putz, é complicado usar o sensor no começo. O primeiro posto, pelo menos, acho que é bom ser com o radiestesista, viu? Deixa eu ver a outra melhoria aqui, que é a que nós temos aqui, ó. Ah, isso aqui é importante, que é a melhoria da extração. Essa aqui é pra aumentar a largura dos tubos, pra puxar mais. Essa é importante. O tamanho dos armazenamentos, por enquanto, não precisa. Essa aqui é pra sonda aguentar mais tempo cheia. Ah, essa aqui é importante também, ó. Pra conectar mais tubos na mesma extração. Vou comprar uma também. E essa aqui... Eu já comprei a filial 2, né? Se comprar a filial 3, tá muito caro. 25 mil. E talvez... Eu comprei uma melhoria aqui, né? Comprei o sensor. Acho que eu vou melhorar um pouco os cavalos. Pra puxar a carroça um pouco maior. É, por enquanto, essas... É que assim, se você não jogou os outros jogos, você deve estar meio perdido agora, né? Mas... É a vida. É... E vamos lá, vamos escavar. Toda vez que você termina uma... Uma nova perfuração de petróleo. Vai mudando alguma coisa aqui na cidade e mais pra frente vai aparecendo mais algumas mecânicas. Eu não sei se vai ter o leilão nessa daqui, mas nas outras duas tinha o leilão. Né? Que aí você compra, que é a maneira que você termina a campanha. Né? Você tem que ter 100% das ações. Não sei como é que vai ser nesse aqui. Mas sobrou 40 mil ainda. Agora eu falo com esse Kodil aqui, ó. Vamos pegar esse petróleo. Vamos levar 2 mil conosco pra... É isso mesmo. Ainda continua sendo 2 mil, ó. Ok. Então, aqui é o seguinte. Chegou aqui, o tempo já tá contando, tá vendo? Eu vou até pausar aqui, ó. Já tá em 3 de janeiro já. Então aqui, a HUD aqui... Aqui é o jogo, tá? Aqui é onde o jogo realmente acontece. Lá você faz upgrades, tal, conversa. Lá você joga mais sossegado. Mas quando chega aqui nesse ponto aqui, o jogo já... Já te joga aqui e você se vira. Por quê? Porque normalmente quem tá jogando aqui, já sabe como é que o jogo funciona. Mas lá no primeiro, ele te explica melhor essa parte aqui. Então aqui como é que funciona? Aqui em cima é a pausa e o tempo que tá passando. Né? Que tem um limite de tempo. É... Que seria a temporada, né? De extração dessa área aqui. Aqui é o sensor. Custa 100. O sensor, só que ele vai aumentando o preço conforme ele vai aumentando a área que ele vai pegando. Aqui é o radiestesista. Que ele encontra um poço de petróleo diretamente abaixo dele. Então o lugar onde ele identificar um poço... Aqui é seu dinheiro, né? Atual 2000. O lugar onde ele identifica um poço, você pode colocar diretamente acima a fonte de petróleo. Que ela vai... Você consegue extrair. Você não precisa colocar diretamente acima. É que o menor caminho é uma linha reta, né? Não faz sentido encontrar um poço aqui do lado esquerdo. Você colocar a torre lá do outro lado e puxar um cano até lá, né? Não faz sentido nenhum. Aqui é os seus armazenamentos. E aqui são os cavalos pra fazer o transporte. Certo? E aqui, se eu não me engano, é o upgrade. Eu não lembro o que que faz. Pra aumentar a velocidade aqui no jogo, não é? Mas aqui você pode fazer algumas outras coisas também. Que só valem pra tela que você tá mexendo aqui. Então como é que funciona? Primeira coisa, geralmente, né? Você coloca um radiestesista. E ele vai começar a procurar um poço de petróleo. Olha lá. O jogo não tem zoom, não tem nada. Só que o que acontece? Conforme o tempo vai passando, a tela vai descendo bem devagarzinho. Vocês vão notar que a tela vai tá descendo. De pixel em pixel, a tela tá descendo. Essa daqui é a companhia da esquerda. E essa daqui é a companhia da direita. Tá? Elas ficam mudando. Fica flutuando o preço que elas pagam no barril do petróleo. Tá vendo? Que nem a companhia da esquerda tá pagando 50 centavos, 49. E a companhia da direita tá pagando 71. Olha lá. Ele encontrou petróleo aqui. E aí o que eu faço? Coloco a torre diretamente aqui acima. Certo? Depois com o tempo você vai aprendendo que não é... Não é tão simples assim, tá? Depois você vai ter que aprender a gerenciar esse seu espaço aqui em cima aqui. Porque esse espaço é limitado. Então aqui em cima aqui você vai ter todas as suas fontes de petróleo. Você vai ter todos os seus armazenamentos de petróleo. Então o jogo é baseado em economia. Você saber gastar o dinheiro pra gerar o máximo de petróleo possível. E acumular esse dinheiro pra depois vender pra companhia que tá pagando melhor. Só que tem mecânicas também que você consegue dar um boost no peso do petróleo. Já já eu vou mostrar pra vocês. Só tenho boas novas. Ah, isso aqui deve ser novidade. Tenho mais boas novas. Agora você pode perfurar rochas sem precisar de uma melhoria de perfuração. Mas cuidado. Perfurar rochas é caro. Tá? Então agora não precisa mais da broca pra passar a rocha. Só que ficou mais caro. Ok. E aí como é que você faz? Você extrai aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Do maisinho aqui. E aí você vai puxando pra baixo. Tá? É... Ele vai criando ramais. Então eu vou puxar aqui devagarzinho, ó. Ó, já encontrei aqui, ó. Petróleo. Passou um pouco, droga. Mesmo assim tá puxando. Perfeito. Se você pegar em qualquer área dessa daqui, ó. É... Já é o suficiente. Então o que eu posso fazer agora? Já tô extraindo petróleo. Né? Então o que eu preciso? Eu preciso de um lugar pra armazenar pra depois eu vender. Então vamos colocar um silo aqui, ó. Aqui. Certo? E um cavalo pra conseguir puxar isso pro silo. Tá? Cês tão vendo que aqui no canto aqui, ó. É... Tem o zero aqui. E aqui tem o zero. Isso aqui, se eu rolar a bolinha do mouse pra cima ou pra baixo, ó. O cavalo... Tá vendo? Ele vai vender. Só que eu tenho que tá com o mouse do lado esquerdo ou do lado direito, ó. Se eu colocar o mouse aqui do lado direito e pôr pra cima, ó. Tá vendo? Um cavalo vai vender pro lado de cá o petróleo. Vou fazer uma pra vocês verem como é que funciona. Tá? E pra que serve esse controle dos cavalos aqui? É porque um cavalo vende, né? Ih, pera aí. Vai do outro lado, Marcelo. Já ficou 73 lá do outro lado, ó. Certo? E o petróleo tá sendo extraído. E aí, o que você faz? Você coloca, por exemplo, mais um radiestesista. Mas eu vou de sensor. Tá? Então, custa 100, ó. Se eu apertar o botão, ele já espalha, ó. Então, vamos procurar mais petróleo, por exemplo, pra cá, ó. Aqui, ó. Ó. Achei um poço grande aqui. Tá vendo? Muito mais rápido. E já tem mais um aqui no cantinho, ó. E aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu posso puxar o ramal aqui, ó. Daqui pra esse poço aqui, ó. Dessa forma. Então, cada uma dessas bolinhas aqui é uma extração diferente, tá? E o que eu posso fazer? Eu posso dar um upgrade nesse cano aqui, pra que ele puxe os dois petróleos ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui, ó. Olha lá. Dei um upgrade. E aí, ele agora, ele consegue puxar dois ramal ao mesmo tempo, ó. E aí, eu já sei também que esse ramal aqui, ele consegue puxar pra cá também, que tem outra extração aqui, ó. Dessa forma. E aí, ele tá vendendo ali, ó. Por 97 o barril, ó. É, você encontrou... Ih, aqui é água. Água eu não conheço. Você encontrou água ou perfurar. Mas não se preocupe. Não há multa por derramá-la. Ó, venha me ver na cidade e faça melhorias para aproveitar essa água. Tá. É, então não tem nenhuma mecânica atrelada à água ainda. E... Não tem problema jogar água fora. Ela falou. Deixa eu comprar mais um cavalo. Foi só derramar petróleo. Você está aí derramando petróleo. Corrija comprando novas carroças ou reduz o número de carroças vendendo petróleo. É... Vamos colocar aqui mais... Duas carroças. Aí. Pra eles irem abastecendo aqui. Depois pode dar upgrade no armazenamento. É... O problema é que essa água aqui tá atrapalhando a minha extração, né? Ou ela tá deixando mais rápida? Não, aparentemente não tá. Pode fechar, tá? As válvulas. Eu posso clicar aqui, ó. Tá lá. A válvula fechou. Agora só voltou a extrair petróleo de novo. Essa fonte de petróleo aqui acabou. Tá? Então, essa daqui tá muito potente. Tem muito petróleo nessa aqui. E não precisa colocar a extração exatamente embaixo, tá? Do reservatório de petróleo. Qualquer lugarzinho desse laranja aqui que você colocar vai extrair tudo. Certo? Então começou a dar problema aqui no preço. Então vamos puxar pra cá. E vamos começar a vender pro lado de cá agora. Tá, então eu tô com 1.189 de dinheiro. E o jogo é isso, galera. Agora vamos procurar mais uma outra mina de petróleo. Tipo aqui assim, talvez, ó. Aqui pra baixo, ó. Só vai até 200 agora o sensor. Antigamente não tinha limite. Ó, encontrei mais um aqui, ó. Aí eu posso puxar a extração pra lá, ó. Assim. Tem que tomar cuidado que depois acaba atrapalhando, tá? Você tem muitos tubos passando. Mas aqui eu tô mais mostrando pra vocês o basicão mesmo. Tamo extraindo duas carroças. Não, vou colocar duas carroças vendendo. Que aí fica mais fácil. Ah, tinha mais uma aqui, ó. Eu não posso puxar um ramal direto do cano, tá? Por isso que é muito perigoso você puxar ramais muito longos. Mas aqui o que eu posso fazer? Eu posso puxar daqui, ó. Ah, tá no limite já. Já tem duas filial puxada daqui. Ah, mas eu posso puxar daqui ainda. Olha lá, ó. Daqui pra cá, diretão. É, ainda tem um pouco mais de dinheiro. Eu não posso fazer nenhuma melhoria aqui. Não tem mais broca, né? O jogo falou que não tem mais a broca. Tô vendendo a 96 o barril. É que depois vai aparecendo mais mecânicas atreladas à maneira como você consegue extrair, tá? É você dar um boost. Nos outros Turmóils tinha o gás. Você podia usar o gás pra conectar nas duas empresas. Da esquerda e da direita. E aí esse gás, ele dava um boost no preço do petróleo. Mas agora não tem mais o encanamento diretamente aqui abaixo. Eu não sei como é que vai ficar. Mas por enquanto eu tô conseguindo vender os barris a 93 centavos de dólar. Que naquela época era muita coisa, né? 90 centavos de dólar era muita coisa. Ó, tem mais uma jazida aqui, ó. Mais um reservatório. Posso puxar aqui, ó. Aí. E posso dar um upgrade nesse aqui. Não, tá caro o upgrade desse aqui, ó. 219. Muito caro. Eu posso colocar mais fontes de petróleo, tá? Não tem problema. Deixa eu colocar mais gente pra vender aqui. Porque tá enchendo o reservatório. Vou colocar mais um cavalinho. Aqui, ó. Melhore todas as carroças. Custa 750. Tem três extraindo. Vai derramar. Ah, é que não tem onde pôr. Dá pra vender aqui. Botar mais uma carroça. E... Tá baixando o preço, ó. 78. É que esse aqui deve ser mais um tutorial, né? Não tem muito o que fazer. Vou colocar mais um reservatório. Deve ter colocado do outro lado. E botar mais um cavalo. Aí o dinheiro tá subindo de novo, ó. Vamos fazer mais um scan. Do lado de cá. Escanear aqui, ó. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Mais petróleo. Bom, inverteu o preço, ó. Agora ali tá vendendo... Tá a 76. E tá subindo, ó. Colocar pra vender aqui agora. 81 e tá subindo rápido, ó. Preço do petróleo. É um jogo completamente baseado em lucro. Eita. Eu não quero radiestesista, não. Ó. Comecei com 2 mil. Já tô com 2.700. Fazer mais... Deixa eu ver. Mais um cavalo. Certo. Mais uma extração. Vale a pena. O bom mesmo é você ir armazenando o máximo que você puder. Pra depois vender de uma vez. Onde, ó. Vamos colocar todos os cavalos pra vender agora. Tá pagando mais de um dólar no barril. Fiz o upgrade das carroças, ó. Agora tá vendendo bem. Acho que eu vou colocar mais uma extração aqui, ó. Desse lado aqui. E vamos buscar lá embaixo. Pra evitar que eu tô com bastante dinheiro e vamos aplicar o sensor agora em vários locais. Ó. Ó o tamanho desse aqui. Vou puxar direto pra cá já. E aí vai ficando cada vez mais intenso. Porque cada vez você tem mais dinheiro. Agora eu vou parar de vender. Ou não. Peraí. Deixa eu dar um upgrade aqui. Pra puxar mais rápido. E aqui. Vamos dar uma escaneada aqui, ó. Pra ver se tem mais alguma coisa pra esse lado. É, aqui não tem mais nada. Vamos ver aqui embaixo. Tem mais uma fonte aqui. Eu posso puxar daqui, ó. Sem problema. Vamos dar uma olhada aqui também. Ó, rocha. Pode parar de vender. Agora pode só armazenar. Fazer mais um armazenador aqui. Agora vamos armazenar. E quem tiver pagando mais de um dólar no barril, a gente vende de uma vez. Tá vendo que eu falei sobre gerenciar o espaço, ó. Eu não posso mais colocar barril nenhum, ó. Só que depois tem um upgrade que você aumenta o tamanho do armazenamento. E você pode unir esses dois barris em um só e vira um barril gigante. Que tem bastante petróleo. Vamos extrair mais rápido isso aqui, ó. Vou dar um upgrade aqui. E aqui, ó. Pra melhorar essa extração. Eu tenho bastante cavalo. Colocar mais um. E vamos continuar pesquisando. mais, ó. Ah, você também pode usar o radiestesita pra você saber se ainda tem minas pra ser descoberta, tá? Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui, ó. Vamos ver se ele... Apesar que eles não estão com muita distância, né? É... Vamos, gente. Pega aí. Vou colocar mais cavalo aqui. Ó, 112. Ó, 1 dólar e 13. Tá comprando aqui, ó. 1,14. Vamos vender. Tudo pra companhia da direita. Você também pode usar a broca. Pra... Procurar mais lugares, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó. É caro. É caro. Mas é uma maneira também de você procurar por novas fontes. A gente vai fazendo isso aqui, ó. E aí você consegue ver a área inteira. Nossa, tô vendendo a 1,20 já. Cada barril quase. É... Encontrei uma de água aqui, ó. Sem querer. Vou fechar ela. Apesar que não faz diferença, né? Vazar água. Ele falou que não tem problema. A gente vai descobrir o que é a mecânica que tá atrelada a extração com água no próximo... Depois que terminar essa tela aqui. Ah, ele tá mandando o petróleo pra lá, ó. Tô com 13k. O lucro tá bom. Opa, tá vendendo lá a 1,19 do outro lado. 1,20. É... Vamos dar mais uma explorada... Embaixo, talvez, ó. É. Quando termina a tela, você consegue ver, tá? Todo... Todas as extrações. Colocar mais uma carroça aqui. Não, não é pra derramar, não. Calma. Tô perdendo dinheiro. Derramar petróleo é perder dinheiro, gente. 1,13, 1,12 tá diminuindo esse lado aqui. O lado de cá tá diminuindo também, ó. Se ficar abaixo de 1 dólar, eu paro de vender. Aí eu só armazeno. Ó, 1,13, 1,2... Zero. Agora eles só vão armazenar. Os radiestesistas não estão encontrando nada. Então, talvez, não tenha mais minas. Se tiver, vai estar aqui na parte de baixo, ó. Na parte de cima, se tivesse, eles teriam encontrado. É... Eu posso também extrair de dois locais ao mesmo tempo, tá? Se eu puxar, por exemplo, esse pininho aqui e colocar ele aqui, ó. Ele vai extrair dessa daqui também. Deixa eu ver... Essa área aqui de baixo, aqui, ó. Aqui é rocha, né? Aqui é rocha também. Talvez aqui, ó. É água. Tá. Agora eu vou... Eu acho que não tenha mais jazidas, não. Por aqui também, essa aqui é a introdução do jogo, né? Dessa DLC. Eles deveriam ter colocado já alguma coisa já referente às novidades. Porque isso aqui é o basicão do jogo. Só mostrou que tem água agora, mas não deu nenhuma funcionalidade pra ela. Ficou meio estranho. Só só o preço do petróleo. Você pode acelerar o jogo também, tá? Se você segurar o X, ó. Aí você acelera e o tempo passa rapidão. Vamos ver se alguma das companhias vai melhorar pra minha situação aqui. Porque já vai encher meus reservatórios. Tá aumentando o preço do petróleo da companhia da esquerda. E eu não tenho mais onde armazenar. Tá vendo que é interessante você fazer os upgrades de armazenamento? Porque agora os dois estão pagando mal. E aí eu vou ser obrigado a vender, senão eu vou derramar petróleo. Tô curioso pra saber o que tem aqui, ó. Os radiestesistas não acharam mais nada. Então no alcance deles de radar, não tem mais posto nenhum novo. Tá, então provavelmente o que tem na tela é isso aqui mesmo. Eu acho, né? Fiquei curioso aqui, ó. Olha lá, é água. Ele só encontra petróleo, então. Tem que vender, gente. Vamos vender aqui, ó. Colocar mais cavalo. Vamos derramar. Aumentando o preço lá, ó. 93, 94. Ó, o tempo tá acabando. Último mês. Vende tudo, vende tudo. 96. 97. Passou, passou. Do outro lado, do outro lado. Um dólar. Vende, 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 vende. Coloca os cavalos. Tem limite, tá, os cavalos, ó. Já chegou no limite, já. Vende tudo pra cá, ó. No último mês, tá? Acabar esse mês de dezembro aqui, já era. Pelo visto, eu consegui extrair todo o petróleo. Pela velocidade que tá indo aqui, ó. Vai dar tempo de extrair tudo. 1,22. Deu bom. No final das contas, eu consegui bastante lucro. Bom, deu bom pra caramba essa primeira aqui. Essa musiquinha vai deixando a gente muito acelerada. 1,32. Muito bom. No final, deu muito bom. Dei muita sorte, inclusive. 1,35. Eu acho que eu vou ser o que mais lucrou. Via 23. 1,37. Caramba, estourei. Acabou. Não cheguei a extrair todo o petróleo, mas quase terminei, né? Por que que ficou? Hum, tinha mais três aqui, ó. Droga. Os radiestesitas não alcançaram essa distância. Eu derramei 1.850 de petróleo, né? Consegui ganhar 46 mil e gastei 12 mil. Eu tive um lucro de 32 mil, certo? Então, esse aqui é o resumo geral. Aqui no gráfico a gente vê a extração, né? O lucro aqui, ó. No preto, né? Os gastos. Aí você pode clicar aqui e você vê tudo o que você fez, ó. Tá vendo? O quanto eu vendi pra esquerda, o quanto eu vendi pra direita. Dá pra clicar aqui e deixar os dois mostrando, ó. Então, foi flutuando, né? Os gráficos são bem feitinhos. Os ganhos. O quanto de barril você vendeu. Né? O total. Os gastos. Né? O gráfico de pizza. E a imagem do final. Pra ver como é que era toda a sua área de extração. No final das contas, eu fui até bem. Fui até bem. Fazia um tempinho já que eu não jogava. Continuar. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa, estourei. 32 mil na primeira extração. Muito bom. Vamos ver que mecânicas que são atreladas à parte da água aí. Olá, tenho certeza que viu os bolsões de água mais profundos. Então, abri esse negócio para ajudar você a aproveitar o potencial da água. Minhas topeiras não cansam de me surpreender. Com uma nova melhoria, são capazes de encontrar água no subsolo. Então, dá pra melhorar as topeiras também, que eu nem comprei, né? Ó, aí eu acho que agora a gente já pode ir na prefeitura. Isso, leilão de terras. Ah, sim, estive te esperando. O que posso fazer por você? Aí nós vamos pro leilão de terra. Agora nós vamos escolher o local aonde vai ser a próxima extração. Só que agora tem que pagar, tá? Então, vamos reunir todo mundo, ok? Tá vendo? Esse aqui, ó, foi onde cada um fez a extração. Tá, então é por cor. A minha cor é... Acho que é a verde, né? É a verde, ó. Tá vendo? Minha cor é a verde. E aqui é onde os outros extraíram. Se eu não me engano, o tamanho dessa bola aqui, o tamanho do número, tem a ver com a quantidade de petróleo que tinha no local. Daí, depois, mais pra frente, tem algumas mecânicas atreladas a você saber... É... Tem umas informações privilegiadas aonde tem uma boa extração de petróleo. Onde você vai encontrar um bom reservatório. Então, vamos pro leilão. Iniciar. Em turnos, você decidirá qual lote do terreno será extraído no próximo ano. Durante seu turno, clique em um lote para dar um lance. Você pode clicar em lotes para cobrir os lances dos outros. Só que aí é complicado. Se você cobrir o lance de alguém, você tem que pagar pela cobertura do lance. Tá? E se você não tem informação privilegiada, não faz sentido você querer cobrir o lance de alguém. Você tá vendo os números dos lotes que foram explorados? Eles indicam o quanto de petróleo que tinha naquele lote. Tá vendo? Então, quem pegou esse aqui, ó, teve a vantagem. Tinha um a mais, ó. Quanto maior o número, mais petróleo pode ter nos lotes não explorados próximo a ele, ó. Tá vendo? Tem uma informação aqui, ó. Quanto maior o número, mais petróleo pode ter nos lotes não explorados próximo a ele. Use isso para decidir onde dar seu lance. Mas é complicado porque sempre há muita coisa em volta. Tá? Então, se esse aqui é o 42, então os lotes que vão estar interessantes seria esse, esse, esse e esse, ó. Tá? Qualquer outra coisa que você clicar fora aqui é aleatório. Você tá fazendo por sua conta e risco. Vamos continuar. Ó. Ele já pegou aqui. Tá vendo? Já cobriu o lance dele. Ela foi pra lá. Então, eles estão querendo em volta do 42, ó. Tá? Eu não vou cobrir o lance de ninguém, porque eu não sou besta. Eu vou pegar aqui, ó. Cobriu. Aí, beleza. Todo mundo pegou um terreno. Pronto pra retornar. Tá vendo? Ó. Dois milão. Paguei aqui. Ele pagou dois mil. Ela pagou dois mil. E esse cara aqui, ele pagou quatro mil no lance dele. Vamos ver quanto é que ele vai receber nesse, nesse aí. Retornar. Vamos fazer mais uma tela, vai. Comprar alguns upgrades. Deixa eu ver aqui o negócio da água. Essa mulher aqui, ó. Como é que é o nome dela? Ivone. Olá, tenho certeza que viu os bolsões de água mais profundos. Então, abri esse negócio para ajudar você a aproveitar o potencial da água. Perfuração hidráulica. Dez mil. É... Eu peguei de perfuração hidráulica. Essa melhoria acelera... Essa melhoria barateia e acelera as perfurações hidráulicas. Tá, mas o que que eu faço com a água? É... Ele não explicou o que que a perfuração hidráulica me dá de bônus. Tá, eu vou comprar porque eu não sei o que que faz, tá? Mas... Perfuração hidráulica 2. Perfurar com água fica ainda mais rápido e mais barato com essa melhoria. Mano, não sei. Vou fazer aqui uma melhoria aqui, ó. Eu preciso... É... Melhorar o tamanho do reservatório. Olha lá. Vou fazer um upgrade no tamanho do reservatório. Para armazenar mais petróleo. É... Talvez... Mais um. É... Vai ficar o máximo. Mais um melhoramento. Eu já fiz um upgrade já de largura. Para extrair mais rápido. Mas o 3 aqui eu acho que é muito caro. 25 mil para pagar numa... Em... Colocar mais uma filial. Né? No ramal de petróleo. Ou seja, eu posso puxar mais um. Ao invés de puxar 2. Eu posso puxar 3. Do ramal. Acho que por enquanto não precisa, né? Mas era armazenamento mesmo. Talvez dar uma melhorada nos cavalos. Velocidade 25 pau. Mas a velocidade do cavalo faz diferença. 25 pau, mano. Vou ficar pobre. Esse aqui é para ver quantos cavalos tem. Custa 5 mil. Se dane, né? Esse aqui é para poder colocar mais cavalos. Daí eu vou poder ter 25. Custa 15 mil. Não, vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada nesses upgrades aqui. Eu acho que por enquanto eu tenho o suficiente. E... O que mais? Aí tem as melhorias do véio aqui. Para aumentar, tá? Tem as melhorias do tamanho do sensor. Por isso que ele só estava gastando 200. Só que eu pago de qualquer maneira, tá? Pelo tamanho do sensor. O mais importante era ter o sensor mesmo. Acho que é só isso. Acho que não tem o leilão. O leilão demora para abrir. É. Aí, tá vendo? Cada tela que você vai passando vai abrindo um novo local. Então está construindo alguma coisa aqui que na próxima vez que a gente voltar aqui vai estar já disponível para a gente saber o que é. Então vamos lá. Vamos fazer mais uma tela para finalizar isso aqui. Aí, de repente, sei lá. Se vocês gostaram do jogo, não sei. Quer que eu continue, né? Se valer a pena, a gente continua. Vamos lá. Vamos colocar o cabra aqui para achar o nosso petróleo. É complicado colocar o sensor de cara porque você vai gastar 200 e pode não encontrar nada. Tá? É muito perigoso. Então é melhor você garantir pelo menos o primeiro poço de petróleo. Vai que é um gigante, né? Olha, esse aqui já está pagando 1,10 no barril. Vamos, filho. Vamos, filho. É um ano, tá? De extração. Encontrou aqui. Coloca aqui. A gente sabe que está diretamente abaixo em algum lugar. Então vou me levando na manhinha porque pode estar perto. Aqui, já achei. Certo? Agora você pode usar água para perfurar mais depressa e mais barato. Tá, mas perfurar o que, gente? Eu preciso de petróleo. O que eu vou fazer com a água? Ele não explicou. Vou colocar um reservatório. Aqui. E um cavalo para não deixar encher. Então eu posso fazer upgrade, tá vendo? Melhorar o silo custa 100, mas não preciso melhorar agora. Daí vamos só armazenar por enquanto. Mais um radiestesista para achar mais um. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se ele encontra alguma coisa de bom para nós apertar o X aqui para acelerar o jogo. Não preciso mais ficar na velocidade normal. Tá aqui, encontrou. Mais um aqui. Isso aqui não é interessante, tá? Depois mais para frente no jogo vocês vão descobrir que a melhor coisa que você faz é ter só uma fonte de extração para você ter o melhor local, a maior área disponível para armazenar petróleo. Dá um boost no preço do petróleo. Era com gás, né? Agora eu não sei como é que está. E com esse boost você vender tudo de uma vez. No finalzinho do ano você pega e vende tudo de uma vez. Já tive lucros exorbitantes já de mais de 200 mil já numa tela. Se o caixa está baixo, não está para todos. Às vezes. Você pode tomar o empréstimo com uma taxa de juros razoável. Clique no balcão. Não, não quero empréstimo. Isso aqui é uma porcaria. Esse negócio de empréstimo aí, mano. Não funciona na vida real nem no jogo. Ó, estava bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos colocar mais um cavalinho. Certo? E vamos deixar agora o preço do petróleo subir para vender. Porque por enquanto eu não estou obtendo lucro nenhum. Está em alta aqui, ó. Está subindo. Tem uma flutuação boa aqui, ó. Está subindo para 66 ali. Espero que seja uma reserva boa de petróleo aqui. Esse negócio de vender o barril do petróleo acima de um dólar. Isso é coisa minha, tá, gente? Não é obrigação, não. É só uma questão econômica mesmo, tá? Vou colocar mais um cavalo. Porque aí a gente deixa um extraindo. Acabou meu dinheiro, ó. 87, 88. 91, 94. Tá, eu tenho três. Aí, ó. Um dólar. Vou colocar dois para vender. A um dólar. E um continuar pegando aqui, ó. E aí meu dinheiro vai começar a voltar agora. Óbvio que é interessante os cavalos serem mais rápidos, tá vendo? Então todos os upgrades fazem sentido. Vamos acelerar o jogo aqui um pouco agora que meu dinheiro vai voltando. Beleza. Vou colocar mais cavalos. Mais dois cavalos, pelo menos. Para vender mais rápido. Opa, tá 1,20 do outro lado. Aí, deixa um pegando e quatro vendendo. 1,24. Às vezes você acelera o jogo, muda muito rápido os preços. Ó, o dinheiro voltando. Tá, vamos começar agora a procurar as minas boas, ó. Uuuuh, coisa linda. Então eu já vou puxar direto daqui para cá, ó. Daqui para cá e daqui para cá. A gente secar isso aqui o mais rápido possível. Tá vendendo a 1,20 ainda. Deixa eu dar um upgrade aqui para melhorar, ó. Possível caber mais petróleo. Infelizmente essa bomba aqui eu devia ter medido melhor, tá? Eu devia ter colocado... Putz, pior que deu ainda. Cagada. Vou melhorar ele aqui também. Tá, e depois tem um upgrade que você junta os dois. Dessa mesma forma que está aqui, ó. Você consegue unir os dois. É, caiu o preço. Agora só armazena. E vamos procurar mais petróleo. Procurar para cá, ó. Nada aqui. Nada aqui. Opa, tenho aqui, ó. Ah, mas é água. Opa! Coisa linda, hein? Esse aqui eu já vou puxar direto para cá que eu consigo ver tudo que está no caminho. Hum, limite foi alcançado. Não tem problema. Puxo daqui, ó. Ele está só com dois ramais, né? Eu não comprei o terceiro. Beleza. Já vou até colocar mais armazenamento porque provavelmente eu não vou... É... Fazer mais extrações, tá? Vou trabalhar só com essas duas que estão aqui. Mais água. Eu acho que eu entendi, tá? Acho que a água é para acelerar a extração do petróleo. Tá, então se eu plugar, por exemplo, o ramal aqui, ó. Eu vou usar a água para acelerar a velocidade que eu estou puxando o petróleo. Então deixa mais eficiente. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendi agora. Não tinha ficado muito claro. Porque... Para que eu ia querer extrair água mais rápido, entendeu? Ó, dá para vender lá, ó. Vai só vender lá do outro lado. Na companhia da esquerda. Ó, 30 centavos o barril aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado com essas flutuações de preço. Faz uma aceleradinha. E vamos continuar procurando mais áreas de extração. Acho que aqui tá bom, ó. É, aqui não tem nada. Me ferrei. Gastei dinheiro à toa. Vamos ver aqui embaixo. Mais água. 1,5 o barril. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Mais duas de petróleo aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode... Puxar... Daqui para cá. E daqui para cá. Não tem problema. Caiu para 96, 95, 94. E do lado de lá tá subindo. Para extrair mais rápido. Parece que dobra a eficiência da tubulação, viu? A água. É isso mesmo, ó. A água dobra a eficiência da extração. Isso é interessantíssimo, tá? Agora pode não parecer muita coisa. Vamos começar a vender aqui agora. Todo mundo vendendo, gente. Vou colocar mais dois cavalos. E vamos explorar mais aqui, ó. É, não tem nada. Aqui é a água. Aqui é mais petróleo. Tem mais uma extraçãozinha aqui, ó. Escondida. Dá para puxar daqui para cá. Certo? Estou vendendo a 1,22. Vou dar um upgrade aqui já. Eu vou precisar. Já já vai ter a queda, tá? Quando chega no meio do ano ali, mais ou menos ali. Tem a queda das duas companhias. Não é obrigatório, né? Não é isso, mas me parece que é meio que comum disso acontecer. Vou puxar aqui logo para extrair mais rápido, ó. Beleza. Não vou dar upgrade em nenhum tubo. Só para ver como é a eficiência dessa água. Ó, tem água aqui embaixo também. Ah, fica mais barato a tubulação em si, ó. Aquele upgrade, ó. Hum, isso é novidade. Isso não tinha. É, pode parar de vender já. Agora é só armazenar. Vou colocar mais um aqui. E mais cavalos. Mais dois cavalos. E mais armazém. Pior que eu acho que vai caber mais um ali, ó. É. Acabe! Caramba! Agora é só armazenar petróleo. Faz um cavalo. Mais um cavalo. É. Vou colocar mais uns radiestesistas. Vou gastar 300 contas aqui de radiestesistas. Um no meio e um em cada ponta. Só para ver se eles encontram alguma coisa. Só para eu ter certeza de que não tem mais nada realmente nesses locais aqui, ó. Porque na parte de baixo aqui eles não encontram, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho que passar o scanner, ó. Ó, já está 1 e 7 lá. Vou colocar aqui para vender. Aqui não tem nada. Ó, encontrou, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, filha da mãe. Puxa aqui, ó. Beleza. Parece que ele não puxa. Quando está ao contrário. Não está puxando, ó. 1 e 4. 1 e 3. Está baixando, ó. Só armazena agora. E vamos buscar mais fontes de petróleo. Deixa eu ver aqui. Aquela é aquela mesmo. Vamos ver aqui. Nada. Se tiver alguma coisa pode ser aqui, ó. Nada. Aqui se tivesse ele teria encontrado. É, não vou mais gastar com scanner não, tá? Agora é só lucro. Eles não estão encontrando nada, ó. Então, nessa parte superior aqui não tem nada mais. Estou achando que aqui tem alguma coisa. Ah, água. Filho de uma égua. Eu estou estreando. Ele não está extraindo aqui, viu? Deixa eu fazer um upgrade. Putz, vai ser caro. 400 conto. Menos 111. É menos ou é mais aquilo ali? Porque está marcando azul, mas não tem o menos do lado. Está lenta essa extração aqui. Eu acho que eu não entendi muito bem ainda não essa mecânica da água, viu? Ó, começou 1 dólar aqui, ó. 1 e 2. Vamos vender tudo. Não, não, não. Volta, volta, volta aqui. Baixou de novo o preço. Setembro. Tem que tomar cuidado com... Pode ser que o preço do petróleo mude muito, hein? Eu vou colocar mais cavalos já, porque na hora que eu for vender... Vai ser de uma vez. Tá, vamos acelerar. Outubro. 90 centavos. 80. 85, 87. Vai ser para a esquerda, hein? Mano, está muito lenta a extração. Eu não estou gostando disso aqui, ó. Não está puxando. Vou acelerar isso aqui, ó. Vou melhorar esse tubo. Para ver o que acontece. Não está extraindo mesmo daqui, ó. Será que eu vou ter que puxar daqui para cá? Vamos ver. Porque o certo era ele puxar para cá, viu? Até onde eu lembro. Já estamos em novembro. Aqui, ó. Não está extraindo mais dessas partes de baixo aqui. Não estou entendendo. Deixa eu acelerar isso aqui, ó. Não está extraindo. Vou fechar essa válvula. Ih, mano. Ah, agora extraiu. Vou melhorar isso aqui para ver se... Não, está vendo, ó. Não está extraindo aqui, ó. Vou melhorar esses dois só para ver. Por que está extraindo tão devagar? Depois que coloca, não tira, viu? Não tem como atravessar um duto no outro. É... Putz, último mês... Quem está aí subindo o preço? Aqui, ó. Vou ter que vender aqui. Não tem jeito. Vender e colocar mais carroças. Acabou minhas carroças. Vou melhorar as carroças para entregar mais no finalzinho aqui. É, galera. Essa aqui eu vou tomar... Não sei se eu vou tomar prejuízo, mas eu não sei o que aconteceu que a mecânica não era assim antes, tá? Antigamente você colocava os tubos e ele puxava lá do final. Aconteceu alguma coisa aqui que... Será que é aqui, ó? Também não é, ó. Também não é. Eu achei que podia ser esse cara aqui que estava dando problema. Putz, o outro lado está comprando a 92, Marcelo. Vende tudo do lado de lá. Mano, vou perder muito petróleo. Mas eu acho que pelo menos o que eu extraí eu vou conseguir vender. 28, 29, 30. Mesmo assim eu não consegui vender tudo, né? Tá bom. Sou lucro de 7 mil. Putz, me ferrei nessa aqui. Eu não sei o que aconteceu, gente. Desconheço realmente. Antigamente não era assim, tá? Ó, fiquei bem atrás. Fui quase o pior. Fui quase o pior. É, novidades no jogo que você acaba... Você está acostumado com mecânicas antigas e muda alguma coisa, né? Vemos até aqui para um anúncio histórico. Agora também estamos no mercado de gasolina. É só apertar o botão das nossas construções e apreciar as vantagens lucrativas da gasolina em vez de petróleo. Ok. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É um joguinho bacana. É um joguinho que você passa várias horas jogando e nem percebe. Dá para brincar aí muito. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo jogo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí